Aí eu botei com uma linha de peixe pequenininha Eita, já jogou pra cima e comendo Tá ele com ela na boca, Zanino Tá ele com ela na boca Ela chega a virar a barriga ali Ó, ó, ó Como ele roda ela, olha Olha, tá ela sequinha Ele vai coxando ela e vai apertando ela Aham Um roxinho, vou botar a tarrafa Ó, por baixo, por baixo dela Tá ela sequinha Olha, assim, aquela só dá uma rodadinha assim, ó Ui, aí fura a rede toda Pega lá, Zanino Tá ali na banheiro, porra Pega, pega a tarrafa lá, porra Pega lá, porra Ó, peraí Pega ali, Zanino Ó, ela jogou ela pra cima É pouquinho, bota a tarrafa, rapaz Bota a tarrafa Fica, fica Se ela tiver sequinha ali, fica Ó, lá tá ela O roxinho dela é bem pequenininho, cara Ela montou assim Fica aquela bolinha Ó, tá ela Ó, ó Tá ele com ela bem na cola ali, ó Ó, ó Bem na cola deles, ó Tá aqui de cima dá pra ver bem, ó Ó, ó, ó Eita, porra Capicha chega e laça o boto que eu tava Ó, ó Pega uma na boca, cara Ele mordeu uma Capicha cai no boto Deixa Agora, agora, agora Cê é ela, ó É, é fieira, cara Tá amarrado, velho, não? Pega a minha aí, Renato Pega a minha aí, Renato Pega a proa, porra Pega, mano Ô, mano Tá ela, ela tá ela sequinha, sequinha Olha ali, olha ali Sequinha, sequinha Eita, porra Ó, pegou Ó, pegou uma na boca Tá ela com uma na boca Tá ele com uma na boca Olha ali, olha ali Ele com uma na boca, olha ali Ele com uma na boca, cara Olha lá, ele com uma na boca, olha lá Embaixo d'água, cara Ele com uma na boca ali Olha ali, Andrinho, no meio Ah, tá um cara na fieira bonita mesmo Ah, é Me agrado Ah, é Aqui a fieira Mais de milivorta Aí a fieira, presta Isso aqui é fieira para a tarrafa Pega lá Pega a outra, porra Isso aqui é fieira Isso aqui é fieira Ainda não, Renato Ainda não, Renato Ali, tá de roxinha ali, ó Pega a outra, porra Pega a outra, porra Pega a outra Pega a outra tarrafa, porra Ota, ela roxinha aí É, é Bate bastante, Maia Isso Vamos ver onde eu vou botar a tarrafa, Andrinho Vou ver tu botar a tarrafa, Andrinho Filmar, hein Vou filmar, hein O filmar tu botar na tarrafa, hein Te liga Tá ali, tá ali, tá ali Bem coxado, Andrinho Bem coxado, Andrinho Bora, Andrinho Agora, Andrinho Bota, bota Agora Agora Ficou, ficou Serra, Serra, Andrinho Serra, Andrinho Serra, Andrinho Serra, Andrinho Serra, Serra Serra que pegou Serra que pegou Pegou, pegou, harder Serra que pegou É, é等一下 É, hein É, é É, a porra Serra, caralho Serra, que ele pegou Serra, carai! Deixa chegar, porra! Serra, carai! Serra! Serra com o bichinho colhudo! Serra, porra! Carrafada no boto! Serra, porra! O cara é o rei, rapaz! O cara é o rei, rapaz! Aí, Dino, pega ou não pega agora? Ela tava toda dentro! Não ficou tudo, não ficou tudo, porra! Mas aí saiu por baixo, ela tava toda dentro! Tava toda dentro da rafa! Água muito clara, porra! Ei, prepara aí! Tá com outra ali, tá com outra ali, ó! Pega outra, porra! Pega outra, porra! Tá rafando, hein, Dino? Tá rafando aí, Dino? Tá rafando aí, Dino! Aí embaixo, Eduardo! Cochila! Cochila, mas aqui não canta! A coisa não canta, aqui não canta! Ah! Aí, Dino! Olha aí, Dino! Ei, meu Deus! Aí, ó! Agora tá rafando a pesta, né? É! 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 Aí, ó! Ah, não, ei! Era pra ter cerrado! Era pra ter cerrado! Ei, não! Ficou tudo em baixo, Moza! Água é clara pra caralho! Puxa ligeira! Porra! Não sei que ia arrumar mais gente! Vai pegar na bola! Já vai pra faca pra gente! Já vai pra faca pra gente! Já vai pra faca pra gente!